Música Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai andar Eu vou cantar, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentável vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei 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 Tchau, tchau 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 Tchau